Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosa, esse é o canal Tem Cheirinho de Que? Vídeo hoje, gente, é uma continuação, uma parte 2 do vídeo que eu já postei aqui mais cedo, que é um vídeo de comprinhas. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu tava esperando chegar alguns perfumes também pra hoje. Acabaram de chegar, eu voltei aqui pra gravar pra vocês e eu vou mostrar pra vocês então as comprinhas que eu fiz na L'Occitane. Chegaram alguns perfumes aqui, todos foram blindes, gente, vou abrir junto com vocês aqui pra gente também se conhecer, ter as primeiras impressões e vou mostrar tudo nesse vídeo e eu espero que vocês gostem. Bom, gente, abri tudo aqui então. Vamos começar então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, vamos conhecendo também as fragrâncias aqui, porque tudo aqui foi comprado no Blige, já falei pra vocês, né? Mas antes de começar, gente, eu quero dar uma dica pra vocês que, como eu, amo comprar pela internet, que é o Cuponomia. O Cuponomia é um site de cupons de desconto e que trabalha com sistema de cashback. O cashback é aquele sistema onde você compra e parte do dinheiro gasto nessa compra volta pra você. E o Cuponomia, ele tem várias lojas parceiras, são mais de duas mil lojas parceiras, onde antes de você fazer suas compras pela internet, você vai lá no Cuponomia, pega o cupom de desconto, ativa o cashback e faz suas compras. E se cadastrar no Cuponomia é bem simples, é só colocar o seu e-mail, criar uma senha e tá pronto o cadastro. Quando você se cadastra, você já ganha automaticamente 5 reais de cashback e vai ficar lá disponível na sua conta. Se você indicar um amigo, você ganha 5 reais de cashback e seu amigo mais 5. Quando você juntar 20 reais de cashback, você pode solicitar o Cuponomia que deposite esse valor na sua conta, que é bem legal. Então você vai ganhar desconto, vai receber dinheiro de volta em dinheiro na sua conta bancária, que é bem legal. E se indicar um amigo, você ganha 5 reais por cada amigo indicado. Vale super a pena, gente. Eu uso bastante nas minhas compras. Sempre que eu vou comprar pela internet, eu vou antes no site da Cuponomia, pego o cupom de desconto, pego o cashback também, já ativo o cashback do dia e faço minhas compras. E eu vou deixar para vocês, então, o link do Cuponomia para se vocês se interessarem em fazer seu cadastro. Vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Vai lá, gente. Faz seu cadastro rapidinho, bem seguro. E sempre que for comprar, não esquece de ir antes no site do Cuponomia e pegar o seu cupom de desconto. Tá certo, gente? Dica dada. Vamos, então, aqui abrir as nossas caixinhas. Ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei. Eu comprei o mergulho de cachoeira, que eu vi que ele tem frescor do hortelã. Eu não tenho nenhum perfume, gente, com hortelã. Então, vou fazer aqui para vocês primeiras impressões. E aí, eu comprei o trio, que eu também, que é bem famoso. É um dos que sempre aparece lá na minha timeline, quando eu estou nas redes sociais. Que é o flor de limão, o flor de graviola e o flor de carambola. Comprei esses três, esses quatro, essas quatro fragrâncias, gente. E recebi de brinde três sabonetes. Esse sabonete aqui, o sabonete perfumado de capim-limão. Ai, que lindo, olha, gente. O outro que é de mandacaru. Caramba! Hum, já fiquei curiosa para conhecer, ó. Esse aqui. E esse aqui, que é de capim-limão tangerina. Esse aqui é tangerina. Ai, gente, deve ser delicioso. Eu vou abrir com vocês os sabonetes também. Bom, vamos começar, então, com o maior aqui. Que é o flor de... Flor não, mergulho de cachoeira. Esse é o frasco, gente. Que coisa mais linda a caixinha. Olha, de cara, gente, eu senti limão. Limão. E eu senti... Eu não senti hortelã. Aqui, de cara, eu não senti hortelã. Não vou passar na pele, porque tem outros para eu testar, senão vai misturando. Depois eu vou testar na pele e vou trazer resenha para vocês. Mas, de cara, eu senti bastante cheirinho de limão. Da folha do limão. Já ficaram gripadas, a mãe de vocês fizeram chá de folha de limão? Minha mãe fazia, mas... As mães têm disso, mãe, vó, né? Então, tem o cheirinho quando a minha mãe fazia aquele chá da folha de limão queimado no açúcar. Quem é mais antigo já deve ter usado, já deve ter tomado isso quando estava gripado. Bom, vamos, então, às fragrâncias. Que eu tinha visto no site, gente. Eu acho lindo o frasquinho. Aí, ai, meu Deus, que coisa mais bonitinho. Eu tinha imaginado alguma coisa de 30ml. Eu não prestei atenção quando eu comprei, gente, ó. Dei mole. É 15ml, pelo jeito ele não tem borrifador. Vamos ver. Esse aqui eu vou ter que passar no braço. Ai, que delícia. Vamos ver aqui, gente. Ai, que gostoso. Gente, um floralzinho bem gostoso. Esse aqui é o flor de carambola. Que coisinha. Muito agradável também. Bem suave. Pelo jeito, as fragrâncias são bem suaves, né? Até agora, ó. Pro verão, maravilhoso. Um floralzinho adocicadinho. Já senti esse cheiro antes. O problema de ter muito perfume é isso. A gente já começa a sentir, né? Sim, já senti esse perfume antes. É um perfume bem fácil de agradar. Um perfume com uma fragrância. Ele não é um perfume, né? Eu acho que ele é uma colônia. Desodorante de colônia. Gostoso. Já senti antes. Quando eu fiz a resenha deles, deles pra vocês, eu vou falar qual que parece. Porque ele não é estranho. Já te vi antes, querido. Gostosinho. Agora vamos ver o flor de graviola. Vou passar aqui rapidinho. Também não tem borrifador. Esses dois aqui. Ai, gente. Esse aqui, eu ainda gostei mais. Ó, esse aqui já é um pouquinho mais marcante. Não é perfumão, perfumo mulherão, baladeiro, noturno. Mas esse aqui, ele tem um que mais adocicadinho, mais sensual. Tem alguma coisa quente nele. Vou pesquisar as notas deles, gente. Depois eu vou trazer pra vocês a resenha deles, tá? Esse aqui, ele já é um pouco mais... Ele não é sedutor, sabe? Aquele sedutor mulherão. Mas ele tem uma sensualidadezinha. Uma sensualidadezinha não, né, gente? Uma sensualidade. Gostei. Por enquanto, é o que eu mais gostei, tá? E agora a gente vai pro flor de limão. Ah, eu tava precisando renovar minha coleção, né, gente? Melhorar um pouco, né? Ó, o flor de limão. Vamos ver se sobrou espaço. Vamos botar aqui em cima da mão. Pra gente testar. Chacoalha a mão. Isso aqui já é um hábito, gente. Não sei por que que eu sempre que eu passo perfume, eu fico chacoalhando a mão, mas... Olha, gente. Isso aqui é um perfume com cheiro de limão, uma colônia, uma fragrância. Esse aqui tem muito cheiro de limão. Cheiro de limão. Ai, o cabelo vai ficando horroroso, né? A gente fica cuidando do cabelo, mas olha... Enfim. Tem bastante cheiro de limão. Caramba, é muito cheiro de limão. Só que ele é diferente do banho de cachoeira, tá? Tem... É como se fosse a flor do limão. É isso aí. Não é a casca, não é o sumo do limão. A flor do limão. Ele tem uma pegada mais floral. Não tão cítrica. Mais floralzinha. O cheirinho da flor do limão mesmo. É flor do limão, né? É claro que ia cheirar a flor do limão. Mas ele poderia cheirar ao limão mesmo, a fruta. O sumo do limão, que eu já senti de perfumes assim. Bem gostoso, gente. Ó, vou falar pra vocês. De cara, sim. O que eu mais gostei foi o... Ah, esqueci. Vocês sabem aí. Qual foi o segundo que eu vi, gente? Acho que foi o... O carambola. Ah, já fiquei confusa. Não sei, mas eu gostei. Vocês viram aí no vídeo. Eu vou voltar e vou mostrar qual que eu gostei mais. Porque eu já até esqueci. Mas é esse aqui. Esse que eu senti... Foi o segundo... O terceiro. O segundo que eu abri. Credo, gente. Por ser confuso. O segundo que eu abri, que eu gostei bastante. Vou deixar pra vocês aqui depois. Depois eu... Quando eu for editar, eu vou ver. Aí vamos ver o sabonete, então. Deixa eu ver. Nossa, gente. Esse aqui, ó. Mandacaru. Vou falar pra vocês. Dá vontade de comer. Delicioso. Delicioso, gente. O tangerina. Eu vou abrir assim. Sabe por quê, gente? Vocês vão ver que eu já comprei vários... Vocês viram que eu comprei bastante sabonete. Tem outros que eu comprei aqui também. Eu não quero abrir pra deixar. Esse aqui já tem mais cheiro de sabonete. Pera aí. É, eu não senti tanta tangerina. Ele tem mais cheiro de sabonete mesmo, normal. Depois eu vou lavar a mão com ele. Pra sentir o cheirinho. Ele não é tão cheiroso quanto esse aqui. Esse aqui tem cheiro de comida. Gente, ele tem cheiro assim... De um... Sei lá, um pudim. Não, não um pudim. Um manjar, uma cocada. Delicioso. Esse aqui de Mandacaru. Gente, delicioso. Vamos ver o de capim-limão. Gente, esse vídeo não pode ficar muito longo, né? Eita, que esse aqui é forte. Esse aqui tem muito cheiro de capim. Lembra que eu falei pra vocês que a minha mãe fazia um chá de capim-limão? Fazia muito pra gente. Ela dava bastante chá pra gente. Acho que a gente era muito encapitada. Ela queria que a gente ficasse calmo, eu acho. Tem muito cheiro de capim-limão mesmo. Esse aqui tem realmente o cheirinho do capim-limão. Que delicioso. Mas, ó, dos sabonetes, o que eu mais gostei foi esse. Gente, é muito gostoso. Esse aqui eu não vou deixar ninguém nem usar. Bom, gente. Então, são essas as minhas primeiras comprinhas. As primeiras fragrâncias aqui pra minha coleção da L'Occitane. E eu gostei bastante. Vou trazer minhas impressões depois pra vocês num vídeo completo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um beijão e até o próximo.